E aí, gente linda! Eu sou o Jean Luca e eu tô aqui cobrindo a 22ª parada do Orgulho LGBT aqui em São Paulo. Gente, essa é a maior parada LGBT do mundo. Vocês não tem noção, olha como já tá bem decorado, ainda não começou, a gente tá quase começando, a gente tá aqui na concentração. Olha isso, gente. Olha como tá os balões, passou um carro agora, olha os balões ali, tudo muito bonitinho, a galera já tá fantasiada, mega animada, muita animação. Ali tem até camisinha, gente fantasiada de camisinha, várias fantasias, bandeira pra tudo quanto é lado. Gente, tá muita animação, eu estou super empolgado. Na verdade, eu ouço uma musiquinha, já começo a querer sambar, que gente, se prepara, que tá um friozinho. Eu me arrependi amargamente de ter trago o casaquinho, queria ter trago o casaquinho porque, ó, se você estiver em casa, já parou de chover, já pode vir, mas o frio tá intenso. Eu, sabe o que a gente pode fazer pra se animar? Sambar, dançar, ó, vou fazer meu sambinho aqui, ó, sambando, posso sambar, fazer um funk. Se bem que eu sambando, você não gostou, né, tá desgraceira. Melhor eu parar, não vou sambar não, mas vocês têm que saber que, gente, tá imperdível. Vai ter gente famosa, outras pessoas por aí, entrevistando também, a galera lá do estúdio. Inclusive, galera, vamos voltar aí pro estúdio pra ver o que tá rolando aí, que eu quero saber, o que tá rolando aí de bom? O que tá rolando aqui é que você não samba coisa nenhuma. Coitado, gente, ele chama isso de samba, isso é uma vergonha pro Brasil, chamar isso de samba. Vocês viram a interpretação no começo, porque não tem ponto no ouvido, ele tava assim. Pois é. Olha, já quebrou a magia das gays. Não, e assustou, assustou todo mundo. Gente, tá frio, tá frio, tá frio. Jean, tem que chamar o povo pra vir, tem que tá frio, gente. Tá frio, precisa pegar alguém que te esquente. Mas, gente, vamos falar do look dele, que eu achei que tá uma coisa Agostinho Carrara, da grande família. É verdade. Aquela camisa maravilhosa. Se Agostinho fosse na parada, seria assim. Exato, tá aí, né, eu acabei de ver, é o próprio. E você é dona nenê, né? Eu sou a dona nenê, mais produzida pro ano novo. E você é dona nenê. E você é dona nenê, né? São 15otras. Essa rede Personally tem 50otrasada.